O investimento foi de aproximadamente 7 milhões de reais. A primeira etapa da reforma na estrutura física e tecnológica do Hospital Estadual Dr. Alberto Rassi, o HGG, foi entregue na manhã desta quarta-feira. É algo infinitamente maior aquilo que é ofertado aqui em termos de qualidade de atendimento, de humanização, de procedimentos que são feitos com padrão de excelência. A primeira etapa das obras, iniciadas em novembro do ano passado, foi concluída com a entrega de 19 apartamentos, que compõem 49 novos leitos, 23 na clínica médica e 26 na clínica cirúrgica. Dentre as principais melhorias apresentadas hoje está a revitalização completa das alas de internação do terceiro e quarto andar. São apartamentos no estilo conjugado, que contemplam mais de 3 mil metros quadrados aqui do hospital. Essas aqui são as alas de internação da clínica cirúrgica e médica. Do total investido, mais de 5 milhões de reais foram em obras e 1 milhão e meio nos equipamentos imóveis. A gente amplia essa paixão pelo atendimento ao paciente junto a todos os hospitais de Goiás.